Oi vocês, quem fala aqui é o Caio Nacel, e vamos aí fazer a substituição da carcaça do iPhone XR. Pessoal, se você tem aí um iPhone XR, né, quer fazer a substituição, quer trocar a carcaça dele, quer deixar aí parecida com um 14 Pro ou 15 Pro, a gente faz a substituição pra vocês, beleza? É só você comprar a peça aí na internet, né, compra lá no link na descrição do vídeo que eu vou deixar, e aí manda pra gente fazer a substituição, seja você de qualquer estado, é só mandar via correio, e se for aqui da cidade, é só trazer até mim. Pessoal, a primeira coisa aqui, que eu quero mostrar pra vocês um pouco, né, a respeito da carcaça do XR é o quê? Muita gente tem dúvida aí, ah, o carregamento de indução vai ficar funcionando normal, vamos ver aqui se antes de trocar, né, no caso, a carcaça, se já tá funcionando. Se tiver funcionando, vai ficar funcionando normal, pessoal. Esse aqui é pra trocar a tela também, a tela tá com defeito, vamos trocar a tela também, que o cliente pediu. Ó, botei aqui atrás do meu aparelho, né, observem ali, já apareceu a maçãzinha. Meu aparelho, no caso, ele tem a parte aí de indução, né, a parte do carregamento, então vamos aguardar. Vamos aguardar o aparelho ligar. Ele tá totalmente descarregado. Pronto. Observem ali, pessoal, né, lá na parte de 1%. É porque ele tá todo descarregado, ele não vai mostrar bem não. Mas, ó, quando eu aproximo aqui, a gente já consegue observar que ele dá o bipzinho de conexão, né, que ele tá reconhecendo, certo? Aqui, no caso, como ele tá totalmente descarregado, né, geralmente a gente tem que fazer o carregamento certinho. Então, vamos lá. É, questão da parte do carregamento sem fio, tá funcionando normal, né, chegou a reconhecer. Agora, a gente resta saber depois, o NFC está funcionando, né. Pelo que eu vi aqui, pessoal, esse aparelho aqui, a parte do NFC, parece que tá aqui no lugarzinho certinho, mas, enfim, né, o NFC tem que testar aí, tem que cadastrar um cartão pra gente fazer a verificação se ele aproxima normal, né. Mas, é, vamos lá. Se a indução tá funcionando, vai ficar funcionando na outra carcaça. Se o NFC tá funcionando normal, vai ficar funcionando também perfeitamente normal. Tudo certinho, pessoal. É, a única coisa que vai ficar mais bonito o aparelho, né. Se você observar aqui, ó, vai parecer o aparelhão top. A outra questão aqui, essas câmeras aqui, muita gente tava apertando, é verdadeira? Não, pessoal, não é a câmera falsa, né. Se você olhar aqui do outro lado, ó, só vai ter o furo aqui da câmera principal, né. Esses outros aqui são falsos, certo. É, questão do flash vai funcionar normal, o microfone vai funcionar tudo certinho. E é isso aí, pessoal, a carcaça vai encaixar normalmente. Outra dúvida que o pessoal pergunta, a tela é a mesma. Pessoal, a tela é a mesma que encaixa no lugar, tudo certinho, viu. A única coisa que vamos alterar aí vai ser realmente a carcaça. Então vamos aí partir pro próximo de abertura do aparelho, tirar tudo dessa carcaça e jogar pra isso aqui. Depois a gente volta aqui pra mostrar pra vocês como ficou, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.